Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, quem está falando aqui é Samuel Galvão com mais uma sessão de indie gameplay trazendo dessa vez Hot Team Roof. Hot Team Roof foi lançado em 20 de fevereiro de 2015, está marcado como um Plataformer Adventure, com elementos de... é, um Plataformer, Puzzle Plataformer com elementos de Adventure. E ele está disponível na Steam por R$27,99 e é single player apenas, conta com 31 Steam achievements, total suporte para controle e Steam Trade Cards. A cópia desse jogo foi disponibilizada pelo projeto Games Matter, para saber mais sobre o Games Matter, siga a hashtag Games Matter no Twitter. E fique por dentro do desenvolvimento de jogos indie, assim como receber cópias para ajudar na divulgação dos jogos. Então, Hot Team Roof, o que é bom em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que é muito bom a respeito desse jogo, pra mim, é a trilha sonora e o visual. O desenvolvedor Glass Bottom Games escolheu esse visual bem quadradão. Algumas partes do jogo me lembram bastante Fez, mas esse é um jogo bastante particular, certo? Bastante particular. Tem muitos problemas, infelizmente. O modo como ele escolheu, resolveu contar a história, pra mim, não funcionou bem. Eu não gosto desses vários pequenos blocos de texto que me forçam a ficar apertando A, 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 A o tempo todo, como vocês vão ver aqui. Esse diálogo é simplesmente buff. Em alguns pontos você vai ter que escolher a árvore certa de diálogo, para chegar a determinada parte do jogo. Mas, na maioria das vezes, você pode só ficar apertando A, 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 A. Pra quem jogaria o jogo exclusivamente pela mecânica, isso não é uma boa coisa, certo? A história pode estar ali, mas deveria ser opcional, no caso desse jogo, eu acho. Mas, tudo bem. Eu vou sair aqui do hotel, apenas pra mostrar como é que funciona. Eu gosto do modo como o cenário gira. E alguns desses cenários são como o Hubs. A partir dele, você acessa vários outros cenários. E a onda da história que você é esse detetive. E você saiu agora pra resolver um caso de assassinato. É o primeiro caso que você pega. O jogo tenta fazer um comentário, mas o modo como ele entrega o diálogo... Me faz não querer passar, não querer ver a história, certo? Eu não tenho um problema com a leitura em texto. Eu li todo o material que eu pude ler em jogos como Stalker. E tem muito material pra ler em Stalker. Eu li tudo. Eu não tenho um problema com a leitura em jogos. Eu tenho um problema com o texto que é entregue de uma forma que não ficou legal nesse jogo. Tem outros jogos que cometem o mesmo erro. Não é o melhor modo de apresentar texto. Esses vários pequenos blocos. Eu acho que essa galera tá muito acostumada com Twitter. Eu não sei. É ter essas discussões em Twitter. Mas, enfim. A estética do jogo é encantadora. Eu gosto desse tema surreal, quadradão. Esses bloquinhos marrons com chapéus. Meio Lego. Lindo, 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 lindo de morrer. Certo? Eu não vou perder muito tempo quando coisa da história. Eu gosto muito do visual do jogo. O visual desse jogo é espetacular. Assim como a trilha sonora. E isso é o que há de melhor. Porque, na verdade, é o que há de bom no jogo. Porque a mecânica do jogo, a principal mecânica do jogo, que poderia ser muito divertida, tem vários problemas. Então, vamos a ela. Eu vou abrir o meu outro. Save. Type the screen. Yep. Então. Save slot. A propósito, o controle funciona muito mal. Muito mal nessa tela. Agora, dá uma escutada nessa trilha sonora. A trilha sonora é muito legal. Não só a trilha sonora, não só a música do Mini, mas a música dos levels. Eu gostei muito. A trilha sonora está disponível por 10 reais de 49. Se você é o tipo que compra trilhas sonoras. Então, vamos abrir aqui. Save slot 1. Aqui. Bem. Como é que funcionam os levels? Esses banheiros, no caso desse level inteiro, eles só existem aqui. Então, se você fez alguma coisa ao redor, volta e meia, você tem que vir aqui e salvar. Usar o toalete. Que é um modo como o jogo sal. Esse revolver é a coisa principal a respeito do jogo. Certo? Você aperta Y e você abre ele. Você pode carregar. Com o stick direito, para os lados, você seleciona o tipo de munição. Cada munição tem uma função muito própria. E um uso determinado no cenário. Com o stick direito, você pode girar a arma em 360 graus. Com o stick esquerdo, você controla o bonequinho. Botão A você pula. Botão B não faz nada. Gatilho direito, dispara. Eu abro aqui. Eu tenho que tirar. No início isso é meio chato. Mas depois você pode se acostumar. É até legal. Bem. Então. Esse jogo me lembra... Não é claro pela perspectiva. Mas me lembra muito jogos como Tomb Raider. Os primeiros Tomb Raider. Em que você tinha que ir de uma parte a outra do cenário. Puxar uma alavanca em algum lugar que vai abrir a porta. Não sei aonde. Aqui. Vamos ver o uso da pistola. Vocês estão vendo essa sprite amarela. É uma deixa. Assim. Essa é a bolinha. Ela revela... Eu pulei ali sem querer. O cara não botou... A sprite. Ok. Então. Você está vendo aí. Qual é o uso. É essa coisa. O jogo tem umas inconsistências no cenário. Que são meio complicadas. Então. Você não sabe. Uma das inconsistências é isso aqui. Esse... Modelo padrão de obstáculo. Você pode atravessar ele quando sobe. E quando desce. Isso causa uma certa inconsistência. Que nem todas as barreiras funcionam dessa forma. E o jogo possui alguns... Falta acabamento no cenário em relação à física. Isso é importante em um platformer. Você vai se ver repetindo o jogo de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Não porque o jogo é difícil. Não é com o Super Meat Boy. É porque o jogo tem alguns problemas na mecânica. Super Meat Boy. A mecânica Super Meat Boy funciona perfeitamente. Esse jogo aqui apresenta diversos problemas. E como quase o tempo todo você está fazendo... É... Plataformer. É um platformer. É... Você não pode contar com a precisão do jogo. Isso é ruim. Certo? O jogo é... Isso quase que o tempo todo. Esse gat... É disso que eu estou falando. Esse gatinho serve para te dar dicas. O que acontece com ele acontece com você. Aqui eu vou mostrar... O uso do grapple. Tem essas rosas para pegar. Essa é uma parte do jogo, inclusive, que o cara brinca com a... Com o fato desses diálogos realmente não seria uma coisa interessante. Ele sabia... Parece que ele sabia que isso ia deixar o jogador chateado. Essas caixas você pode destruir com essa aqui. É um jogo divertido. Eu não posso dizer que não é um jogo divertido. O problema é que tem... Problemas sérios. Eu gosto principalmente da mecânica do revolver. Eu espero que o revolver seja... Que você possa fazer algum tipo de upgrade. Para poder colocar mais balas. É... Obstáculos variados. Agora é um grande problema. Os obstáculos não funcionarem da mesma forma. E essa inconsistência não é boa para o tipo de jogo. Para o tipo de proposta. Apresentada aqui. Com o tempo fica bastante prático. Recarregar essa arma. Flutuei. Aqui tem essa alavanca. Eu já abri essa daqui. Esse é um problema. Isso aqui é ruim. Eu tenho a impressão de estar grudado na parede. E eu tenho a impressão de perder o controle. Isso aqui atrapalha muitas vezes. A transição de câmera em alguns momentos gera uma baixa. Na velocidade do jogo. Que não é legal. Ok. Fez alguma coisa. Tenho que vir aqui salvar imediatamente. Eu tenho que usar o toalete. E blá blá blá. Ok. Agora eu vou tentar subir ali. Como é que eu vou fazer aqui? Eu quero... Ah. Ah. É disso que eu estou falando. Isso não é bom. É terrível. Ah. É disso que eu estou falando. Isso não é bom. Eu preciso da capacidade de ser preciso. Eu preciso da capacidade de ser preciso. Eu até esqueci tudo de falar. Mas o problema é que são muitos bugs. Muitas coisas estranhas acontecem. Isso aqui não é... Esses problemas não são resultados da estética escolhida. Não. Esses problemas são problemas. É uma mecânica mal acabada. O jogo seria incrível. Se a mecânica fosse mais sensível. Até deu pra rimar agora. Ok. Agora vocês vão ver o bug da caixa. Eu entro na caixa. Eu entrei na caixa. Eu destruo a caixa. Essa é uma parte legal. Primeiro eu tenho que destruir essas caixas. Certo. E uso o Grapple. Pra chegar aqui. Opa. Flip Street. Pum. Bem Tomb Raider. Vamos destruir todas as caixas. Ok. Eu espero que tenha algum tipo de upgrade futuro na arma. Porque só 4 balas. Às vezes é chato. Então qual foi a porta que eu abri. Lá embaixo. Oh Jesus. F***. Beleza. Grapple. É legal. A exploração funciona bem. O problema são os glitchs. Que podem chegar a ser insuportáveis. Você se pega a repetir na parte do cenário que não devia ir a repetir. Em relação a objetivos. É tudo muito vago. Você sai navegando o cenário. F***. Abre uma porta. Depois abre outra. Passa por esses diálogos. São chatos. São realmente chatos. Não dá pra ser legal. No caso de um diálogo chato. Ok. Essa coisa aí. Eu não posso morrer aqui. Filho da puta. Não. Viu só. É disso que eu tô falando. É extremamente frustrante. Porque ele não manteve minha porta aberta. Filho. Filho da puta. Não manteve minha porta aberta. A porta que eu abri tá fechada. Tá fechada. Isso. Isso não é justo. É totalmente injusto. É muito ruim. Eu quero continuar. Mas. Essa possibilidade de frustração. Que é muito. Muito forte. Neste caso. Eu tenho que abrir a porta e salvar antes de passar pra outra porta. Não porque a próxima parte é realmente difícil. É porque o jogo tem uma inconsistência mecânica. E não dá pra lidar com isso. Neste caso aqui foi o mesmo que o Laceley. Não dá pra lidar com isso aí. Mas naquela hora ali foi horrível. Então é isso aí. É... Hot Team Roof. O que é bom. O jogo tem uma estética encantadora. que eu acho muitíssimo legal a história eu não posso dizer muita coisa porque eu achei o modo como se pretende contar a história um tanto, não funcionou bem comigo então eu iria jogar o jogo pelo cenário de plataforma vou voltar para o menu principal aqui agora eu gosto da estética a estética do jogo é muito muito legal eu gosto dessa coisa simples e quadrada ficou bonitinho mas o jogo tem muitos problemas, inclusive eu acho que esse jogo já passou por duas updates só essa semana eu estou em o que? 5 de março de 2015 se eu não me engano o jogo atualmente custa R$27,99 e infelizmente eu não posso recomendar ele no preço total mas você pode sempre colocar o jogo na sua estilista e esperar uma promoção o jogo é legal eu espero que esses problemas nas seções de plataforma sejam consertados para quem quer ler a história eu não sei se a maioria dos jogadores vai conseguir se interessar na história principalmente do modo como ela é colocada no jogo mas as seções de plataforma podem ser divertidas e interessantes se funcionarem direito então é isso ai galera Hotting Roof da Bloss eu... Bloss o que? Glass Bottom Games uma plataforma com elementos de adventure lembrando que essa cópia foi disponibilizada pelo programa pelo projeto Games Matter para saber mais sobre Games Matter siga a hashtag Games Matter no Twitter obrigado pela atenção e até mais 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 Obrigado.